Música Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, 24 de março. Vamos aos destaques do TVO Notícias. Escolas da Rede Municipal de Natal iniciam o ano letivo de 2022 de forma presencial. Servidores da Saúde de Natal paralisam atividades em unidades básicas e realizam protesto em frente à Prefeitura. Na última matéria da série De Volta ao F, vamos tirar algumas dúvidas em relação aos protocolos de segurança durante as aulas presenciais. Os lances da partida do América e Força e Luz pela sexta rodada do segundo campeonato potiguar e o musical Bye Bye Natal que se apresenta hoje no Teatro Riachuelo. Agora são seis horas e trinta e um minutos. O TVO Notícias está no ar. Música As aulas nas escolas e centros de educação infantil de Natal começaram o ano letivo de forma totalmente presencial na manhã de hoje. A alegria do retorno ao ambiente escolar era o sentimento dos alunos, pais e professores. A Secretaria Municipal de Educação iniciou oficialmente hoje o ano letivo de 2022 na rede pública em Natal. A abertura aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro de Morro Branco. Em toda a capital, cerca de 56 mil alunos e professores retornaram às escolas. Algumas ainda seguem o ensino à distância por tempo determinado, segundo informou a Secretaria de Educação. Estamos muito felizes de estarmos podendo voltar presencialmente hoje, dia 24 de março de 2022, iniciando o ano letivo de 2022. Nas nossas 146 unidades de ensino, sendo 74 centros municipais de educação infantil, como este aqui que nós estamos, e 72 escolas de ensino fundamental. As nove escolas e centros municipais que não retornaram hoje presencialmente estão já voltando hoje de forma virtual e alguns não voltaram por problemas dessas últimas chuvas que nós tivemos, que abalaram as estruturas, por exemplo, um semei lá no Paço da Pátria, o Marei Olalha, o semei Cate Garcia aqui na Zona Sul. Então, nós estamos trabalhando para reestruturar essas unidades. Então, logo que fique pronta, eles retornarão os alunos. As aulas vão, já estão começando de forma inteira, de forma presencial. Teremos alguns sábados letivos também para cumprir o ano letivo dentro desse ano 2022, pegando só um pedacinho de 2023, para tentarmos adequar o nosso calendário ao ano civil. Então, devido à greve que houve no ano passado também, nós estamos trazendo esses sábados letivos que vão compensar oito dias que não foram trabalhados no ano passado. A equipe pedagógica da escola comemorou a retomada das aulas de forma presencial, com um sentimento de alegria e muito entusiasmo em voltar à rotina diária com as crianças no ambiente escolar. Para a diretora da escola, o contato entre professor e aluno e a interação pedagógica nas aulas presenciais são insubstituíveis para o aprendizado. Nós continuamos com todo o nosso protocolo de biossegurança, que foi implantado pelo SESI Sebrae, com a nossa colaboração, e continuamos seguindo. Sendo que agora é facultativo o pai entrar de máscara e a mãe, o responsável, e as crianças normalmente não usam, porque elas não ficam muito tempo de máscara. Quanto às medidas de segurança, vamos continuar assim, porque é necessário ainda. Depois de um momento tão difícil que passamos, nos reinventando, tentando buscar essa família com aulas remotas, videochamadas, atividades, a gente voltando com o presencial, sem essa angústia de será que vai dar certo, a gente se preparou muito, foi um momento muito de preparação de toda a equipe, então nós estamos otimistas, felizes, né, que ter esse SEMEI cheio de criança, assim, de vida é o mais importante para qualquer professora. Após um longo período em ensino remoto por causa da pandemia da Covid-19, agora num cenário mais favorável, as escolas da rede municipal retomam as aulas, dessa vez 100% presencial. Ele em casa, pelo fato de não ter esse convívio com as crianças, com o mundo lúdico da escola, ele ficou um pouco agitado, eu tinha que sair com bastante frequência com ele, para ele poder desestressar um pouco mais, e a gente foi levando, foi convivendo, foi se adaptando, e agora eu acho que ele vai ficar muito mais desestressado, aliviado e feliz também, e ajudando nessa evolução, que é muito importante nessa idade deles. Servidores da Secretaria Municipal de Saúde paralisaram hoje pela manhã atividades em várias unidades de saúde e realizaram um protesto em frente à Prefeitura de Natal. A categoria cobra revisão do plano de cargos e carreiras, pagamento de gratificações e convocações de concursado em cadastro de reserva. Os bairros das Rocas e Brasília Teimosa tiveram seus serviços de vacinação e testagem contra a Covid-19 suspensa em suas unidades básicas de saúde. Já o serviço de urgência nas UPAs e SAMU funcionaram de forma reduzida. Segundo o sindicato que representa a categoria, a paralisação de advertência durou todo dia e foi aprovada dentro de um indicativo de greve. Fábio Gomes, coordenador do Sindicato Saúde RN, fez uma chamada para os trabalhadores, convocando para o ato da próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira, ainda há pouco aqui, com a reunião dos trabalhadores do Hospital Municipal de Natal, nós decidimos fazer um mapa aqui em frente a essa unidade. Fazer um abraço, porque nós não podemos aceitar o fechamento dessa unidade. E confira agora outros destaques do dia. No Giro, TVO Notícias Mais. Após dois dias de mobilizações em frente à governadoria, os policiais e bombeiros militares aceitaram, na noite de ontem, a contraproposta do governo para aumentar em 10% o subsídio da categoria. A decisão ocorreu em meio a protestos que reivindicam o cenário de isonomia salarial entre as forças de segurança do Estado. Com esse reajuste, o salário inicial de um soldado da Polícia Militar passa a ser R$ 3.929,00. a partir de dezembro deste ano, junto ao décimo terceiro. Além do aumento no subsídio, também foi antecipado para abrir o pagamento da última parte do acordo financeiro firmado em 2019, o que equivale a 4,58% dos 23% concedidos naquele ano em seis parcelas. Um projeto de emenda que está transmitando na Câmara Municipal de Natal prevê o pagamento de uma verba indenizatória aos vereadores integrantes da mesa diretora. A proposta prevê o pagamento de uma verba no valor de 50% do salário para o presidente da mesa, de 25% para o primeiro e segundo secretários e de 10% para os demais. O projeto foi aprovado na segunda-feira na Comissão de Legislação, Justiça, Redenção Final e vai tramitar ainda em outras comissões. Ainda não há previsão de quando irá para o plenário da Câmara. Diante do salário, na casa de R$ 17 mil, o acréscimo seria de aproximadamente R$ 8.500 para o presidente da mesa, R$ 4.250 para os dois secretários e de R$ 1.700 para os demais. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte irá realizar uma audiência pública amanhã para discutir a aplicação da Política Nacional de Atenção à Pessoa em Situação de Rua no âmbito do Judiciário Estadual. A proposta é discutir com a sociedade as repercussões práticas e a aplicação, no Estado do Rio Grande do Norte, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. O encontro dará ênfase ao tema no contexto de procedimentos criminais. E no próximo bloco você vai ver os resultados da partida do América e Força e Luz pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar e o musical Bye Bye Natal, que retrata de forma cômica e inusitada a presença americana no Rio Grande do Norte. É logo mais, agora são 6 horas e 39 minutos, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta! Na última matéria da série De Volta ao F, vamos tirar algumas dúvidas em relação aos protocolos de segurança nesse retorno das atividades presenciais e também sobre o comprovante vacinal para poder entrar no campus universitário. Acompanhe. A UFRN voltará a receber diariamente milhares de pessoas em suas dependências com a volta das aulas presenciais. Logo mais, esses corredores estarão repletos de gente depois de mais de dois anos vazios. A UFRN elaborou uma série de protocolos de biossegurança para o retorno das atividades presenciais. Dentre eles está a exigência do passaporte vacinal, que é fundamental para ter acesso às salas de aula. Todos os alunos, veteranos e servidores da instituição tiveram que apresentar um comprovante de que tomaram pelo menos duas doses da vacina contra a Covid. Além disso, outros cuidados deverão ser tomados dentro da universidade. Então, os protocolos vão se basear basicamente no passaporte vacinal, a questão da vacina, as pessoas precisam estar vacinadas para que isso seja uma medida de proteção mais segura. A higienização, o uso da máscara. O protocolo ainda continua, na versão atual, continua obrigatório o uso de máscara dentro da universidade. Tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos. Nas salas de aulas, vai ter sempre a recomendação de manter o distanciamento pelo menos de um metro entre as pessoas. Caso não consiga manter esse distanciamento, pode diminuir um pouco, mas com ênfase maior nas outras medidas. Os alunos que estão entrando agora podem comprovar a vacinação até o próximo dia 28. Caso contrário, eles não poderão acompanhar as aulas neste semestre. Em princípio, na segunda semana de aula, esse estudante vai ter as disciplinas dele, as turmas dele, bloqueadas. O que significa turma bloqueada? O professor não vai poder colocar frequência, não vai poder colocar nota, e, portanto, o estudante não poderá comparecer à sala de aula. O coordenador do curso vai ter acesso a relatórios gerenciais e vai poder entrar em contato com esses estudantes e vai trabalhar com esses estudantes para entender o que está acontecendo. Então, para quem ainda não comprovou a vacinação contra a Covid, é bom correr contra o tempo. Porque só com esse passaporte é que o estudante poderá entrar nos prédios da universidade. E estar dentro do ambiente acadêmico é fundamental para completar o seu aprendizado, como bem lembra a pró-reitora de graduação. A formação de um estudante, de um futuro profissional, ela não é apenas técnica. É uma formação que precisa ser a formação completa. É a formação que precisa dos ambientes da universidade, da biblioteca, do restaurante universitário, quando ele for possível. Dos ambientes e da vivência uns com os outros. Então, nós tivemos que trabalhar de forma remota. As aulas precisaram acontecer de forma remota porque era o possível, era necessário para aquele momento, era o emergencial. Mas hoje, as condições sanitárias trazem a possibilidade e nós vamos viver isso com o estudante de volta à universidade. E amanhã, ainda sobre essa volta da UFRN, nós vamos conversar com o reitor da universidade, José Daniel Diniz. E olha só, ontem foi noite de futebol na Arena das Dunas. América e Força e Luz travaram um duelo válido pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. Quer saber como foi a partida e o resultado? Quem vai te contar é a nossa repórter, Shirley Melo. Faz valer a emoção desse esporte, América! Uma noite de quarta-feira que prometia muita coisa e entregou ainda mais. O América fez valer o esforço de cada um dos 2.570 torcedores presentes na Arena, como o do casal Lee e Larissa, que aproveitaram a noite para sair em família e passar uma tradição adiante. Faz muito tempo que vocês vêm com a família para a Arena das Dunas? Faz, é mais ou menos uns 30 anos que eu frequentei. Antes o Castelão, né? Depois o Machadão e agora o Arena das Dunas. E agora está influenciando o filhote? É a terceira geração. Meu pai me trouxe em 1986 e agora eu estou trazendo ele depois de 35 anos. E também para o Eduardo, jovem torcedor americano influenciado pelo avô e pelo pai. Desde que eu sou pequeno, eu venho assistir jogos da América aqui. E influenciado por quem? Pelo meu pai e pelo meu avô. O time Alvi Rubro precisava vencer para retomar a liderança de segundo turno. E olha, a grande vitória do Mecão por 4x0 foi surpreendente até para alguns que arriscaram o placar. 2x0 2x0 para o América 2x0 3x0 2x0 para o América e apenas questão de tempo e que sairia fácil. Porém... Não tem jogo fácil. O time é que torna o jogo fácil. Ele tem que fazer o jogo ficar fácil. Se bobear, fica difícil. Mas não complicou não, seu Arnaldo. Isso porque o América tem um tanque vestindo a camisa 9. Ele já tinha balançado a rede, mas em impedimento. Em outra oportunidade, não teve jeito para o Odair. O homem não perdoou. Jogadaça e gol do Wallace. O Wallace pernambucano de tanto tentar olhou no zojô daí e disse Receba, Odair! A dose se repetiu rapidamente e o craque da noite anotou mais uma pintura. Mais um na conta! Mais um para o artilheiro do América em 2022! No segundo tempo, o jogo ficou mais tranquilo e controlado. E o Fosso até tentava chegar e diminuir a desvantagem. Até que o Tiaguinho fez isso aí. Um verdadeiro golaço. Que é isso, garotinho! Que é isso! América 3x0! Liga para a Cosserne porque acabou a energia do Fosso e Luz. Para fechar a fatura, Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, apagou as luzes e fez o quarto gol. Numa vitória incontestável, a torcida americana tem muito o que comemorar aqui na Arena das Dunas. O América agora assume a liderança do campeonato e na próxima semana enfrentará o Potiguar de Mossoró fora de casa, num duelo que pode mexer com as semifinais do estadual. Hoje a equipe teve uma atitude proativa, não deixamos o Fosso e Luz jogar. Acho que diferente do jogo lá de Goianinha, onde o Fosso e Luz ainda teve algumas chances, nos dificultou bastante a questão do gramado também. Porém, a atitude hoje foi completamente diferente. a gente sabia que tinha que fazer um jogo forte, um jogo intenso e a equipe respondeu com um grande primeiro tempo, um primeiro tempo realmente onde a gente já poderia sair com um placar mais elástico e aí a equipe voltou muito concentrado pro segundo tempo, conseguiu ampliar e isso nos dá a liderança e vamos confiantes aí pra Mossoró. O América foi o senhor do jogo do começo ao fim, sem dar chances para o Fosso e Luz. Jogos como esse marcam o imaginário do torcedor e levam o amor do time de geração em geração e de pai para filho. E agora vamos de música. Logo mais, terá a apresentação do musical Bye Bye Natal no Teatro Riachuelo. O espetáculo retrata de forma cômica e inusitada o impacto da presença americana nos anos 40 aqui no Rio Grande do Norte. Veja na reportagem de Rangel Pontes. O ano é 1941 quando a posição de Natal tornou-se estratégica na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas e o presidente americano Franklin Roosevelt se aliaram. A localização da capital Potiguar facilitou os deslocamentos aéreos para a África e a Europa. A partir de então, a presença militar americana por aqui se tornou intensa. Parnamere Field na década de 40 foi a maior base aérea americana em território estrangeiro. E a presença americana aqui provocou mudanças culturais nos Potiguares. Mas já imaginou essa história sendo contada por um musical de forma cômica e inusitada? O musical Bye Bye Natal voltará aos palcos e irá se apresentar nesta quinta-feira no Teatro Riachuelo. Com uma nova montagem e 18 intérpretes em cena, o espetáculo apresentará as mudanças ocorridas em Natal e Parnamirim por causa da presença americana. Diana Fontes, diretora do musical, relembra a montagem do espetáculo. O Bye Bye Natal foi o espetáculo que foi encenado nos centenários do Alberto Maranhão. Naquela época eu fiz assistência de direção. Em 2018, aproveitando o edital do Sebrae, nós remontamos com os alunos da Escola de Música. Com roteiro e música de Danilo Ganais, texto de Racine Santos e banda regida pelo maestro Erickson Bezerra, a diretora do musical, Diana Fontes, fala sobre a remontagem alguns anos depois da estreia oficial. Sucesso! Foi um sucesso, ganhou o prêmio melhor musical do Nordeste e aí a gente se empolgou, fez temporada na Escola de Música, mas estamos voltando agora totalmente revitalizados. Figurino novo de Marco Leonardo, cenas novas, 17 pessoas em cena, então é um espetáculo. O Bye Bye Natal ganhou o prêmio Brasil Musical como o melhor espetáculo do gênero no Nordeste. Os ingressos gratuitos distribuídos para esta edição se esgotaram rápido, mas o espetáculo deve retornar no Teatro Alberto Maranhão e na Escola de Música da UFRN ainda este ano. Depois, devem partir para outros estados. Campina Grande em julho, 2 e 3 de julho, na abertura do Festival Internacional de Música, vai fazer em Recife em setembro, no outro festival chamado Cena Cumplicidades, onde dialogam várias vertentes, e é nosso, tem várias vertentes. O TV Notícias fica por aqui, confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária, em nosso canal do YouTube e participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.